Hoje eu me despertei de um sonho lindo A minha vó sorrindo, ai quanto tempo faz Vó que eu não te abraçava A tua voz na sala, os quadros e os cristais Pois dos assuntos sobre bruxaria Minha vó daria quem sabia mais Dos mistérios do planeta E o dom da natureza de se transformar E transformando ela mudou de plano Um dia todos vamos, porém até lá Vai meu filho, encontra um jeito de ser Aqui mesmo que você sonhar E por que não cantar? E por que não cantando? E por que não cantar? E por que não cantando? Quanto mais o tempo passa Mais eu acho graça nessa enganação Chamada a virar adulto O tempo é tudo junto, sem separação Sem ter barra de compasso Sem ter ponto ou traço Sem ter travessão Procurando estar presente Nesse encontro entre o antes e o depois E por que não cantar? E por que não cantando? Lá 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 L Porque se o sonho acabou, não é um sonho velho que vai acabar comigo Eu vou mudar, eu já mudei, estou mudando A vida é feita para aproveitar e de algum jeito acho que estou aproveitando Se por acaso o amor chamar mais uma vez, acho que eu vou Eu quero tentar ir, eu inclusive acho que já estou tentando E por que não cantar, e por que não cantando? Não sei bem como eu entrei numas que eu peguei cachumba uma segunda vez Viva minha hipocondria, eu tomo todo dia um xarope chinês Não sei se prevenido ou preocupado, eu ando viciado em resolver função Pra tirar tudo da frente e sentir finalmente paz no coração Mas é que quanto mais eu me adianto andar pra frente o ponto que eu quero chegar E acabo sempre atrasado, sem ninguém do lado pra me acompanhar Mas por que não cantar e por que não cantando? Lá, 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 lá E por que não cantar, e por que não cantando Lá, 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 lá E eu quero música de qualquer jeito Canto no chuveiro, palco ou no metrô A paixão da minha vida, minha fantasia Meu eterno amor E eu quero a fome e o conteúdo A casca e o profundo A pose e a canção Eu quero tudo, eu quero tudo Ai, ai, como eu me iludo e vivo a ilusão E por que não cantar, por que não cantando Lá, 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 lá E eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar a ser feliz Eu quero ser mais calmo Eu estou cuidando de mim mesmo Eu vou sonhar, eu vou sonhar mais uma vez Porque se o sonho acabou Não é um sonho velho que vai acabar comigo Eu vou mudar, eu já mudei Estou mudando A vida é feita para aproveitar E de algum jeito acho que estou aproveitando Se por acaso o amor te amar Mais uma vez, acho que eu vou Eu quero tentar E eu inclusive acho que já estou tentando E por que não cantar E por que não cantando Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Obrigado.